A gente traz bastidores de Luísa Martins. Luísa, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a ter contato com o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, na missa de sétimo dia da mãe do Valdemar, que vai ser na próxima segunda-feira no interior de São Paulo. A dúvida é se Bolsonaro vai. Olha, Tainá, a ideia é que Bolsonaro agora vá, né? Ele já havia pedido autorização para ir ao velório da mãe de Valdemar. O ministro Alexandre de Moraes autorizou, mas acabou que não deu tempo. A defesa de Bolsonaro disse que não haveria tempo hábil para ele conseguir se deslocar. E aí fez um novo pedido agora para ir à missa de sétimo dia, que aí pode se organizar com alguns dias de antecedência. E aí o ministro Alexandre de Moraes autorizou essa ida sob a condição de que ambos não falem sobre as investigações em curso. A defesa de Bolsonaro diz que vai cumprir essa determinação, mas o fato é que Bolsonaro e Valdemar estão impedidos de se encontrar há mais de 300 dias. Vai ser a primeira vez que ambos vão estar no mesmo ambiente, vão poder se falar, se cumprimentar, porque foram impedidos de manter esse contato lá em fevereiro, por decisão também do ministro Alexandre de Moraes, quando foi deflagrada uma das primeiras operações policiais que miraram Bolsonaro envolvendo essa tentativa de um golpe de Estado no país. E até recentemente a defesa de Bolsonaro entrou com um recurso para tentar rever essa decisão, mas a primeira turma do STF, por unanimidade, resolveu manter a proibição de contato entre eles, afirmando ali que as investigações ainda apontam para uma organização criminosa, que de forma coordenada e estruturada atuava para viabilizar e concretizar esse golpe de Estado, para tentar perpetuar o governo de Bolsonaro e impedir a posse de Lula e Alckmin em janeiro de 2023. E aí isso acabou, o Uribe acompanhou bem isso também durante a eleição, acabou prejudicando as estratégias do PL, que tem Valdemar como presidente do partido e Bolsonaro como uma das principais lideranças, ambos tinham que marcar os seus compromissos, seus discursos públicos em faixas de horário diferentes para poder dar conta de cumprir a determinação do ministro Alexandre de Moraes. E aí agora o ministro disse que por ocasião da morte da mãe de Valdemar, Bolsonaro está autorizado aí, pode cumprimentar e falar até com Valdemar, mas nada sobre essas investigações. A questão que fica é como isso é monitorado, de que maneira isso pode ser comprovado de que não haverá nenhum indicativo de assuntos que digam respeito a essa questão da investigação sobre o golpe. Mas o fato é que após 300 dias, então pouco menos de um ano, ambos que são aliados vão poder finalmente se encontrar. Isso é uma decisão com efeito colateral daquela decisão lá atrás de José Dias Toffoli que não permitiu que Luiz Inácio Lada Silva fosse ao velório do próprio irmão quando ele estava preso pela Operação Lava Jato. Isso causou uma celeuma dentro do Supremo Tribunal Federal, foi uma decisão considerada desumana e até hoje a relação de Dias Toffoli e Luiz Inácio Lada Silva nunca foi a mesma, mesmo Dias Toffoli tendo pedido desculpas. Desde então, se criou um marco dentro do Supremo Tribunal Federal, né, Luíza? A partir de então, os ministros avaliam que nessas questões, quando há a morte de algum parente, essas decisões podem ser um pouquinho relaxadas para a Suprema Corte também não passar a imagem que é desumana e que não se está em condolência com os sentimentos de algumas figuras políticas. É claro que... Só para complementar, Uribe, nesse caso do Lula, o Lula estava preso, tinha todo esse contexto, o ministro Alexandre de Moraes, na decisão, fala que não tem nenhum impeditivo para a locomoção de Bolsonaro pelo Brasil, né? Então, ele poderia ir até o interior de São Paulo, mas havia antes essa pendência da proibição de se encontrar mesmo com o Valdemar. Então, esse era o principal impeditivo. Então, tem essa questão de realmente ser um momento delicado ali para o aliado de Bolsonaro, mas também Moraes levou em conta essa questão de que, diferentemente de Lula lá atrás, que estava preso, Bolsonaro não tem nenhum tipo de limitação para viajar pelo Brasil.